e agora que eu chamei ele quer a meu cachorro latindo mas que beleza em acho que já gravou e não gravamos não porque eu sou um bosta por isso o cara olha ela vai adiado em cara acho que ela não vai conseguir não tá de quem tá de entretem 20 o que o cara passou direto mano erra essa porra luiz tô ligado mano aqui é aqui é veloz e furioso não chega que tu bate é bonito aí na hora do a rod tu vai se fuder hora do show é meu e tá agora agora que eu tô começando a jogar corrida véi caralho é complicado é complicado acertei acertei passei de primeira aí é like em aí é like meu deus mano o cara que criou essa corrida é um lixo velho triste porque tá bacana velho eu eu fiz de boa essa piruleta aí não porque eu tenho uma merda por isso seu bosta é eu tô em primeiro né fodão tá falando que aí eu vou te alcançar velho tu vai errar tu vai errar de novo naquele ride lá seu otário tu vai errar de novo seu bosta o que ah mas eu vou vou sim tô explodindo meu chapa aqui é que é adrenalina pura no sangue tá ligado viado né dedo a foda eita eu não vou errar véi por acaso eu me chamo Luiz eu me chamo eu não me chamo Luiz meu querido não vou errar não vai se foder ah Luiz seu macumbeiro seu merda macumbeiro mano ah vai se foder seu lixo não de novo caralho não vou errar mais não se fode aí seu otário se fode aí passei olha que otário não não eu não acredito eu não acredito filho de uma puta eu vou terminar em terceiro olha a mina tá em terceiro véi ai caralho ah mano é trap véi ah Luiz seu merda macumbeiro da porra tem muito macumbeiro mano vai se foder filho da puta caralho é que moleque macumbeiro velho ah não ah não vai se foder mano vai se foder que moleque otário eu tô em quarto velho agora eu passo ah não passei ai quase eu pego o checkpoint não peguei perdi velho puta que parei eu vou terminar em último quase ah não não cara tá eu e a mina aqui morrendo caralho caralho trap da porra vai tomar no cu ah olha ai meu carro véi ela terminou em terceiro ainda o que não ai agora eu vou passar pô vou passar em último mas beleza né pelo menos eu não tomei NC aposta de mim só pra perder dinheiro vai tomar no cu só eu que não to com o carro personalizado nessa merda né tomar no cu não mas eu não sei se eu não tomei nada como é que eu lança a missa? ah sai dai ah não é olha você tá ah como é de filha da puta você não tem mãe não essas porra olha só quem tá aqui atrás eu não disse você deixa a mina não tá um filha da puta tá acho que eu não tô só de mozinho pra fora o que? tá ok né filha da puta o cara tá doido olha o cara passei olha a mina tá em primeiro cara que loucura por enquanto pô caralho eu tenho até medo agora olha o gbl filha da puta mano ah não eita a rádio tá ligada ah olha de novo a mina me fudendo velho eu vou sair da porra desse eu tô em última ah não cara eu tava em segundo porra fode não pô tô até com medo de jogar agora a mina que cadeira velho a mina tá de zoeira com a gente velho me explodiu uma ou duas vezes mano eu tô até com medo de chegar perto de vocês na moral a mina puta que pariu não cara não cara não ah mina de novo velho não tá fudendo na segunda na outra agora eu tô a cara que eu fude já até saiu no nome do vídeo mina fudendo todo mundo puta que pariu puta que pariu eu tava em segundo velho não é trap bicho porra tá com um monte de adesiva na porra do check point tomar no cu ela explodiu de novo eita tô com medo tô com medo velho ah não peguei o check point ah tu vai se foder né tu é o filho da puta né ah não já enrei o inicio da porra do worldwide vai se foder que merda ô luiz como é que usa o nitro do carro velho não sei como é que usa essa merda ah não o nitro que a gente pega lá no como é que usa o nitro é só apertar a buzina velho mas o nitro não funcionou não velho é não funcionou aqui essa merda né ae passei porra é né a puta né tem que ser a puta eita eita agora sei como é que usa essa merda aqui caraca meu carro tá tá explodindo ela ela matou bem umas quatro vezes a gente nessa porra essa mina né eu tô com medo de pegar o check point e me fuderem de novo eu sei que vão me fuder de novo qual é o nome daquele cara lá que não demorava nem um minuto na corrida como é o nome daquele cara lá que não demorava nem um minuto na corrida lá que ganhava todas as corridas porra baixo que leo caralho velho e a mina se fudeu se fudeu de novo e eu passei ela filha da puta a mina tá logo lá atrás acho que ela tá em última eu tô indo suave no final de semana aqui né logicamente ah NC não NC não ah vou tomar NC eu e ela não brinca não não mas não era essa corrida não pau na brecha não é o teu tá em primeira ah eu errei ah NC NC mano NC de novo NC de novo porra toda a corrida do meu canal tá levando NC vai tomar no cu vai tomar no meu cu puta que pariu velho não cara olha quem ganhou a puta né a puta olha quem ganhou de novo a puta a puta não acha que não ama E aí